I'm back, bitches! E antes que vocês me perguntem, sim, eu ganhei essa coroa no último baile da primavera da escola. Hi, losers! Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, I'm a 16 e sou a garota mais popular. Oh, as aulas voltaram. Enquanto algumas pessoas estão cada vez mais populares, você deve estar pensando Mais um ano que eu entro e saio da escola só sendo notada pra ser zoada. Sem amigas, sem crush, uma loser completa. Take it easy, bitch! Porque eu estou de volta, melhor do que nunca, pra te ajudar a finalmente se tornar uma Patricinha poderosa e popular. Vamos começar pelo começo. Antes do seu motorista te levar pra escola e depois de ter passado rímel, blush e gloss, você vai olhar no espelho, no fundo dos seus olhos e vai repetir. Eu sou linda, inteligente e poderosa e todos da escola querem ser iguais a mim. Se você for muito loser, repete isso 10, 20 vezes até se convencer. Eu sou linda, inteligente e poderosa e todos da escola querem ser iguais a mim. E isso vai te ajudar a fazer o olhar e a pose certa pra atrair os olhares de todos na entrada da escola. Garotas populares são do grupinho das populares, então só tem duas formas de você fazer isso. 1. Descobrir quem são as poderosas e conseguir a confiança delas. 2. Transformar as suas amigas em populares, derrubando a dinastia da mais poderosa e assim se tornando você a garota mais popular. Ah, mas se você estudar no Dante, esquece essa segunda opção, ok? Já tentaram me derrubar e não foi nada bom pra mim. Garotas populares têm sempre alguns garotos que elas elegem pra serem seus escravos. Mas calma, of course, que você não vai querer dominar o fotinho lindo esportista da escola. Até mesmo porque o Gabriel já é meu namorado. Consuelo, o Babyliss tá saindo. Vem fazer mais. Eu sugiro que você comece pelo nerd cheio de espinhas da primeira fileira. Vocês conseguem fazer assim, ó, pra aumentar os peitos? Em uma semana ele vai estar fazendo a sua lição de casa e copiando toda a matéria da lousa no seu caderno. Ah, e eu não preciso nem falar que você jamais pode deixar que te zoem. Quando aquela falsiane ou aquele garoto idiota te inventar um apelido, você vai colocar a mão na cintura, olhar bem no fundo dos olhos dele. Sim, você consegue fazer isso. Respira fundo e vai. E vai dizer, Garota, você não me conhece. Eu acho melhor você não falar mais isso pra mim, porque você não sabe do que eu sou capaz de dizer. Acreditem, meninas. Nunca mais vão te zoar. Na hora pode ser até que façam... Iiii, ou... Mas nunca mais vão te humilhar, porque vão admirar a sua coragem. E também, ninguém vai querer enfrentar alguém que você não sabe o que pode fazer, que parece ser meio louco. Eles preferem os losers, que ficam chorando pelos corredores. Cuidado! Eu sei que estudar é um saco e coisa e tal, mas você não pode repetir de ano. Primeiro que se você repetir de ano, você perde suas amigas e toda sua popularidade vai por água abaixo. E segundo que patricinhas tem que ser inteligentes pra entrar numa boa faculdade, ter um bom emprego e poder comprar quantas joias e bolsas e sapatos e roupas elas quiserem pra ser uma patricinha perfect. Cara, isso sim é um canal educativo. Iiii, espero que tenham gostado desse vídeo. Não sei se o YouTube vai deixar colocar comentários nele. Então corre pro meu TikTok e pro meu Instagram, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, pra fazer seus comentários do que vocês acharem, ok? Aproveita pra pedir kisses lá. Não esqueçam de comentar também qual vocês querem que seja o meu próximo uniforme, quando o canal chegar em 500 mil inscritos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto